Vamos deixar essa coisa mais séria aqui? Vamos. Vamos tirar, abrir esse tarô? Vamos só lembrar para as pessoas de casa que vão mandar as perguntas aqui para o Osmar, para selecionar, tem que ter o nome completo, a data de nascimento e uma pergunta específica para o tarô ser mais preciso, tá bom? Tá certo, eu quero saber... Vamos abrir o seu junto, então. Vamos abrir? Primavera, o que a primavera me promete. Perfeito. Uma de cima. Olha, melhor carta do tarô, a carta de mundo, que são caminhos novos, melhores, felicidade. Essa carta também mostra, junto com as outras cartas sequentes, que você terá pessoas do bem do seu lado e que fases piores já passaram e que agora você vai atravessar por águas mais tranquilas. Então, uma carta totalmente positiva para começar, então, essa primavera. Primavera boa, então. Ótimo. Promete. Alô. Alô, Nani, boa tarde. Boa tarde, com quem falo? Com a Sita de Itaquera. Tudo bom, querida? Tudo, querida. E você, tá bem? Graças a Deus na paz, amada. Eu queria fazer uma pergunta... Sim. Nome de solteira, data de nascimento e a pergunta. Eu nasci 1 de nove de 46. Sim. E a minha pergunta, é Maria Aparecida Ferreira. E eu queria fazer uma pergunta pra ele, que eu tenho dinheiro pra receber, e isso daí tá enrolando, enrolando, e não sai esse dinheiro. Eu gostaria de saber se esse ano ainda sai esse dinheiro, Nani. Tá bom, amiga, me chama pra um café, gata. Sorte sua que tem um dinheiro pra receber, né, Dória? Com certeza, né? É, pra mim tá garantido. E ela pode ter essa esperança renovada dela, porque o Tarot fala que vão ser tomadas algumas providências, talvez você seja chamada, ou tem que ter algum tipo de documento que você tem que colocar em ordem, mas o Tarot fala que você tem uma melhoria da situação, da sua espera, e isso pode acontecer felizmente ou infelizmente até janeiro. Mas o Tarot fala que você recebe o dinheiro, e se você vibrar uma situação já positiva, sabendo com o que você vai usar o dinheiro, por incrível que pareça, as coisas se desenrolam pra o dinheiro sair mais rápido, tá bom? Isso é só burocracia, problemas mesmo que a gente enfrenta. Então fique tranquila, porque o dinheiro vai sair com certeza, o Tarot vê isso acontecendo até janeiro. Tá bom? Tá bem, né? Diga, Mourinho, vamos trabalhar. Sim, Nani, já temos perguntas. Já tem gente aí, pode falar alô, Osmar. Ah, é? Alô? Alô? Com quem eu falo? Rita. Rita, oi Rita, muito bem-vinda. De onde você fala? Caieiras. Caieiras, um beijo pro pessoal de Caieiras. Rita, sua data de nascimento, nome completo de solteira e a pergunta objetiva? Meu nome é Rita de Paula Camargo Lima, data de nascimento 27 do 6 de 84. Pergunta? A minha pergunta é, eu trabalho atualmente, sou professora, só que não estou muito entusiasmada nesse ramo e estou querendo mudar. E eu gostaria de saber se é a hora de eu estar pulando pra outro serviço, fazendo uma outra coisa, um outro curso. Perfeito. Tá certo, Rita. Beijo, querida. Obrigado por ter ligado, Rita. O Tarot mostra a carta do diabo e quando a gente trabalha uma situação que não é muito bom, que a gente não fica muito feliz, é claro que a gente não vai ter um desempenho tão positivo. Até as pessoas podem notar isso também. Então, o Tarot faz duas considerações. Primeiro, você tem que realmente ver quais são os seus talentos e talvez você fazendo algum tipo de curso, algum tipo de reciclagem, você possa encontrar um caminho melhor e mais adequado pra você, talvez, tomar um caminho novo, uma carreira melhor. E o Tarot fala que você terá amigos ou pessoas que vão te indicar caminhos profissionais melhores. Ano que vem, você vai fazer duas coisas ao mesmo tempo. Talvez dar aula e já começar a experimentar uma situação paralela, pra que talvez você deixe depois de dar aula e comece nessa carreira de fato. Tá bom? Boa sorte, minha querida. Exato. Pode ir, Osmar. Nani, a Elisabeth Cristina Oliveira, que é lá de Juazeiro do Norte, a terra do Padre Cícero, nascida em 29 do 8 do 79, Dorian, ela quer saber sobre amor. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Quando a pessoa faz uma pergunta assim, gente, é bom a gente saber, deixar específico, se está junto, se quer um novo amor. Se reata com o Tarot, agora aí. Se reata com o antigo relacionamento. Quando a gente não faz uma pergunta específica, o Tarot dá uma mensagem. Então ele coloca pra você a carta do bom senso. O bom senso, se tiver um relacionamento complicado, pra resolver alguns problemas, pra colocar o relacionamento pra frente. Se você estiver sozinha, por que que você está sozinha? Olhe pra você, melhore sua autoestima, saia um pouco mais, pra lugares onde você queira encontrar pessoas realmente adequadas pra você ter relacionamento. Então o bom senso é muito importante pra isso. E o Tarot garante que você terá uma pessoa nova nos próximos dias, meses ou semanas pra começar um relacionamento positivo, próspero e duradouro. Que bom. Alô? Hoje tem. Oi. Com quem falo? É Dulce. Oi Dulce, anima essa voz, menina. Nome de solteira, data de nascimento e a pergunta, Dulce. Eu queria saber sobre a minha neta. Tá, nome dela? É Júlia Passos Lemos. Ela faz aniversário dia 14 de 27 e ela tem 18 anos. Eu queria saber sobre a saúde dela, sobre o ex-namorado dela e sobre o trabalho dela. Tá bom, minha querida? Vamos ver o que o Tarot fala pra sua neta. Infelizmente, no nosso tempo, não dá pra gente responder essas três perguntas. Mas vou te sugerir. No final do programa, eu dou sempre o meu telefone, pras pessoas poderem marcar consulta. Então, se você quiser marcar consulta, fica à vontade. O Tarot mostra claramente que algumas questões no caminho da sua filha serão renovados agora. Então, se teve um término de relacionamento, provavelmente ela deve seguir pra frente. Porque a carta de morte é começar uma nova fase. Nessa nova fase, alguns temores dela, alguns medos, alguns problemas serão sanados. Se ela tiver com algum problema de saúde, como você fez uma preocupação, está preocupada com a saúde dela, a única pessoa que resolve problemas de saúde são médicos. Então, peça pra ela ir. Agora, se ela está fazendo um tratamento, pode ter certeza que isso terá um fim positivo do problema dela. Tanto é que a carta de as de ouro mostra recomeço, caminhos novos, principalmente de outubro pra frente. Tá bom? Boa sorte. Certo. Olha, a Tatiana de... Respirou agora? Respirei. Não consegue fazer as perguntas. Alô? Antônio, você toca o telefone e manda ele falar? É isso, Toninho? Hoje você está engraçadinho mesmo? Tá de piadinha hoje, Toninho? Tá bonitinho hoje? Tá? Ele toca o telefone e manda Osmar. Ele está de marcação com você, Osmar. Você viu, Nani? Você viu, né? Pois é. Faz a pergunta, Osmar. Alô, boa tarde, tudo bem? Não, é pra você ler. Ah, é? Eu tô falando que o Toninho está de marcação com você, você ainda tem. Tá vendo? Olha, eu tô entendendo. Ó, 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 vamos triangular então com você de casa. A Tatiana de Fátima Souza, nascida em 5 do 8 do 83, de São José dos Campos. Ela pergunta, Dória, quero saber sobre a minha vida amorosa. Nani, amor de novo. Amor é comigo, né, gente? Vamos lá, eu tenho uma mão boa pro amor. Amor de novo. Amor de novo. A Anani já até conhece as cartas, né? Não, também, né? Nove anos aqui. Nem tá se sentindo sozinha, né? Algumas pessoas falam assim, ah, que tarô você joga? Tarô é tarô. Você conhece um, você conhece todos. Você já há nove anos trabalhando com místicos, conhece um pouco também. Não, não conheço nada, amor. Só faço perguntas. Muito bem. Amor, o tarô colocou pra ela o seguinte, tenha paciência, tenha calma, porque essa questão de solidão, que é o caminho dela, vai terminar. Mas tem que ter paciência, porque se a gente trabalhar com ansiedade, com muita... Ansiedade é a palavra certa, com relação a amor, fica mais demorado pras coisas acontecerem. Então tenha calma, as coisas começam a se clarear agora nos próximos meses. O tarô pede até pra que você comece a se preocupar com algumas coisas pessoais. A parte profissional, a parte pessoal, comece a se preocupar com isso, porque amor sempre é complemento. Quando a gente tá bem com algumas coisas, quando a gente consegue conquistar algumas coisas, o amor é consequência disso. Então se essas duas partes, pessoais, financeira, até familiar, tiverem ordem, o relacionamento chegará até você. Então pode ter certeza que esse problema seu de ficar sozinha, talvez, termina em breve, tá bom? Mas tenha paciência. Certo? Agora sim. Alô, é? Alô. Com quem falo? Com a Neuza, Nani. Oi, Neuzinha. Tá falando de onde, amada? Santa Maro. Bem-vinda. Nome de solteira, data de nascimento e a pergunta. Então, eu... Neuza Silva Cáceres. Sim. É sobre o trabalho. A minha data de nascimento é 7 do 10, 53. Sim. Qual a pergunta específica a trabalho? Se eu vou conseguir um trabalho logo, que eu fui demitida há algum tempo. Sim. Muito bem. Pergunta certa, direta, correta. E por isso, quando você faz isso, o tarô mostra a carta de mundo. Melhor carta do tarô. Melhor carta do tarô. Mostrando que você consegue um trabalho rápido. O tarô também diz que você vai fazer um trabalho num local específico. nada por conta própria ou algum trabalho menor. O tarô fala de um trabalho sério, onde você terá uma remuneração, onde você conseguirá então voltar a ter a sua possibilidade de comprar e assim por diante em ordem, tá bom? Isso deve acontecer pra você de outubro até o final do ano. Então, pode se animar porque você consegue um trabalho rápido. Boa sorte, querida. Fica à vontade, tá? Obrigado, minha querida. Vou ler na cozinha, dar um pontapé inicial, puxar uma carta é já. Agora. Comigo é agora. Vamos colocar esse Dória a trabalhar também, que fica aí só nesse sorrisinho clichê dele aí, básico, bonito, só no beição. Quero tirar três cartas pra Lili. Três, vamos lá. Trabalho. Ai, quando eu quero uma carta, eu quero essa aqui. Essa. Nossa, tá difícil, hein, Lili? O negócio aqui, né? Muito bem. Olha só. As cartas da Lili, é só uma... Primeiro, um conselho pra não se preocupar com qualquer tipo de situação, pra não trazer nenhum tipo de energia negativa pro lado dela. Então, não se preocupe com sua situação nenhuma ruim. Agora, as outras cartas são ótimas. A carta de louco é novidades, caminhos novos. E a carta mostra que esses caminhos novos vão ser recheados com a carta de rei de ouro, que é trabalho. Principalmente empresas privadas, querendo contratar o serviço dela. Então, chamando ela pra isso. Então, muito boas essas cartas pra ela. Que bom. Boa sorte, Lili. Telefone liberado, viu, gente? Vamos lá, Brasil. 2, 5, 7, 8, 6 mil. Alô, é? Alô? Com quem falo? Eu sou Maria Parecida de Araújo. Tudo bom, Cida? Tá falando de onde? Eu falo de um bom assunto, São Paulo. Bem-vinda, amada. Nome de solteira, data de nascimento e a pergunta. Então, eu sou Maria Parecida de Araújo. A minha data de nascimento é 17 de 11 de 61. E a minha pergunta pro tarólogo é o seguinte. Eu tomo afastada já há 3 anos pela Caixa e pelo INSS. Eu gostaria de saber como que vai ficar a minha situação. Não. Ok. Tá afastada ela, né? É, 3 anos. Muito bem. Olha, regresso eu não vejo você voltando pro trabalho. Provavelmente, os problemas que te afastaram do trabalho devem continuar acontecendo, entendeu? O taró mostra que você ainda continua afastada. Agora, o taró fala que você vai começar a mexer com coisas mais sérias. Não sei se é aposentadoria, alguma coisa nesse sentido. Pra que você consiga colocar esse em ordem. Eu não vejo você retornando ao trabalho. Mas mesmo assim, o taró coloca a carta de sol. Que é caminhos, produção. Então, é claro que você vai poder trabalhar em outro local, é claro. Mas o taró pede pra que você não fique dentro de casa só apenas. Estude, saia, conheça lugares. Mas com relação a sua situação, eu não vejo você voltando, não. Agora, eu vejo você mexendo com documentos pra colocar alguma questão em ordem. Tá bom? Deve ser, provavelmente, aposentadoria. Certo. Diga, Osmar. A Relija Santos Pinheiro. Qual o nome? Relija Santos Pinheiro. Deu uma engasgada aí, né? Do 10 do 8 do 97, de Juazeiro do Norte, ela pergunta sobre amor. Vamos lá, Nath. Vamos lá. Vamos esquentar a mão, porque amor é comigo. Dória não é bom pra amor. Dória é bom pra dinheiro. Ah, sim. Esquentei a mão. Vê o que o taró fala pra ela. Muito bem. Ô, carta que persiste hoje no amor, hein? Ah, boa. Ah, arrasou, hein? Muito bem. Essas duas cartas, Sã, tem uma implicação depois dessa. Você vai ter prosperidade, uma pessoa positiva nos seus caminhos, uma pessoa que trabalha, que vai realmente, até pode ser que você consiga ter um conhecimento de alguém no trabalho, ligado a alguma coisa a trabalho. Agora, em breve, você começa um relacionamento próspero, aonde os dois vão sentir a mesma coisa. A carta de namorados é namoro firme, relacionamento acontecendo. Isso acontece pra você em breve. O tarô não vê uma coisa tão longa, mesmo porque ele já deu diretrizes de como uma coisa pode acontecer com relação a finanças, que a pessoa pode ter financeiramente equilibrado, que você pode conhecer a pessoa ligada ao trabalho. Então, só deixar a sua expectativa um pouco mais tranquila, equilibrada, porque você vai começar a namorar em breve, tá bom? Boa sorte. Azei na carta, viu? Vamos lá. Alô, é? Alô. Oi. Com quem falo? Jeremias. Oi, Jeremias. Anima, homem de Deus. Tudo bom? Tô bom. Qual a data do seu nascimento, filho? Nome completo e a pergunta? 18 de 8 de 77. É sobre trabalho. Tá bom. Dia da minha filha, viu? Mesmo dia do aniversário da minha filha. 18 de 8. Dia da mãe. Dia da mãe, ó. Muito bem. Vamos ver o que o tarô fala sobre trabalho pra você, Jeremias. As cartas realmente foram ligadas ao trabalho, hein? Primeiro mostra que o homem vai ajudar você. Essa ajuda dele pode vir através de um convite, um conselho, algum tipo de caminho que ele te indique. Então, ouça. Pelo visto, a pessoa também é jovem, né? Mais jovem. Então, ouça os conselhos que são positivos. Você vai entrar, a partir de outubro, num período totalmente próspero financeiramente. Que oportunidades, caminhos vão começar a chegar até você. Com muito bom senso, com planejamento, você faça isso sem falar pra muita gente. Porque a carta de enforcada é quando pessoas podem tirar proveito disso. Então, só ficar equilibrado e esperar os acontecimentos a partir de outubro. Tá? Boa sorte, querido. Certo. Depois dessa, meu amor, eu quero saber... Minhas redes sociais. Vou puxar? Não, só as redes não. Não vou perguntar só as redes sociais. Vamos lá, meu amor. Telefone liberado, gente. Quer fazer uma pergunta? O momento é esse, hein? 2, 5, 7, 8, 6 mil. Ou todas as redes sociais com as Maramorinha. Vamos lá, Osmar? Tá vendo? Olha, pergunta também aqui de amor, viu, Nani? Amor? É, amor. Vamos lá, então. Então, vamos lá. Olha só. A Miriam Eunice Rocha, ela tá perguntando o seguinte. Ela é nascida em 13 do 2 do 85. Ela tá perguntando, vou conseguir um amor esse ano? Aquariana. Aquariano, preocupado com amor? Vem, vamos ver. Aquariana é bom pra amor, Doria? Depende, Nani. As vezes a pessoa tem algumas questões pra ser colocadas em ordem, como a Taro mostrou pra ela. E tomar algumas providências. Se a pessoa não toma essas providências, a pessoa fica realmente sem amor. Então, a primeira carta que apareceu, que você tirou, foi a carta de dois de paus. Tomar algumas providências. Esquecer passado. Melhorar autoestima. Eu sempre falo aqui pras pessoas, quando falam de amor, você colocar mais à disposição, mais vista. Sair, eu não falo de balada. Sair pra lugares onde você queira conhecer pessoas que realmente estão dentro do seu padrão. Né? De conhecimento, pra que você tenha um relacionamento ideal, adequado. Ninguém vai bater na sua porta e falar, vamos namorar. Então, saia, vá pra academia, faça alguma coisa, pra você ter essa possibilidade de encontrar pessoas. Mas, o Taro fala, com a carta de mundo, que é a melhor carta do Taro, que a gente sempre fala isso, que você vai ter um relacionamento. Que esse relacionamento vai chegar no seu caminho, provavelmente, vindo de outro local, de outra cidade, de outro país. Então, o importante é você ficar ligada nisso. Outra coisa. É muito importante, quando a gente tem amigos ou conhecidos, a gente falar dessa nossa disponibilidade pra relacionamentos, pra que a pessoa possa nos apresentar também pessoas. Isso é muito positivo e funciona muito. Eu tenho um relacionamento de quase 20 anos, e meus amigos, eu já tenho muitos amigos que eu apresentei. Você já casou? Ah, você é meio cupido, é? Então, vamos falar, Dória Martins, vamos saber que você é cupido. Viu, Roselete? Alô, é? Boa tarde, Nélia. Boa tarde, com quem falo? Meu nome é Silvia, eu falo de São Paulo, capital. Bem-vinda, tudo bom, querida? Tudo, boa tarde, Dória. Boa tarde, querida. Ó, nome de solteira. É, perguntei pra minha irmã. É assim, ó, ela vive em constante inchaça, e esses inchaços, ela sente dor, e também ela tem uma alergia que acaba, e de tempos em tempos, ela aparece essa alergia, e ela fica toda vermelha. Ela já foi ao médico, tratada das duas causas, né? Já foi ao médico, mas vive e mexe, e isso tá sempre acontecendo. Então, eu gostaria de saber se essas, essas voltas, essas doenças, são de ordem espiritual. Qual que é a data de nascimento dela? Ela nasceu no dia 11 do 11 de 66. Bom, e você fez uma observação interessante, porque ela já tá indo no médico, então tá certo. Ir no médico é importante. O Taro também fala uma coisa, um outro especialista, ou médico, um outro médico, é bom de vez em quando ir pra outros médicos também, vai diagnosticar o problema dela e tratar desse problema dela com muito mais eficiência, não que o outro não tenha sido eficiente, não é isso. Mas talvez esse aqui consiga detectar com mais facilidade o problema e tratá-la. Agora, tem problemas espirituais também, então, associado a algum tipo de tratamento com médico, esse problema que sua irmã tem vai ser sanado, mas tem realmente, e aí, precisa também buscar uma pessoa idônea, correta, nessa parte espiritual, pra poder orientá-la, às vezes com banhos, às vezes com algum tipo de tratamento espiritual, pra ajudar. Mas o ir no médico é muito importante também pra ela. Então, essa busca, essa procura também dela é importante, tá bom? Mas ela vai ficar em ordem com isso. Alô? Alô? Com quem falo? Jorge. Oi, Jorge. Tá falando de onde? Do Butantã. Bem-vindo. Tudo bom? Tudo. Nome completo, data de nascimento e a pergunta? Jorge Manuel Pereira dos Sotos. Sim. Pergunta? Gostaria de saber das minhas finanças. Qual a data do seu nascimento, Jorge? 7 de 4 de 76. Ok. Vamos ver como fica o seu financeiro daqui pra frente. Essa carta hoje tá insistindo em sair hoje, mundo, e a gente embaralha tudo isso, mas isso aqui é uma mensagem boa, pra dizer que esses caminhos que vão se agora entrar, agora a gente começou a primavera hoje, começa um período melhor, então. Agora, é muito importante que você também note essas duas outras cartas. Tenha uma educação melhor com relação aos seus gastos, faça planejamento com relação aos seus gastos e as suas finanças, né? O seu dinheiro, porque o Tarot diz que qualquer tipo de descontrole ou desorganização pode trazer ou complicar a sua vida, principalmente em fevereiro do ano que vem. Então, só ficar equilibrado com relação a isso. Mas aparecem também trabalhos, oportunidades e até dicas de pessoas que possam te ajudar as finanças ficarem equilibradas e melhorarem, principalmente de março pra frente. Tá bom? Muito boa sorte, Jorge. Bom. Respirou? Não. Estou tranquilo. Alô? Alô, boa tarde, Nani. Boa tarde, com quem falo? Fabiano. Oi, Fabi, tá falando de onde? Metrô Santana. Bem-vindo. Nome completo? Obrigado. Nome completo, data de nascimento e a pergunta? Fabiano José Rodrigues, 23 do 1075. Sim. Pergunta, Fabiano. Por favor, Dória, boa tarde. Boa tarde. Tá tendo um corte na empresa, eu gostaria de saber se eu tô no meio. Teve um corte na empresa, ele quer saber se ele tá no meio. Perfeito. Vamos ver aqui. Olha, o Tarot pediu pra que você deixe os seus talentos muito expressos, tá? Não é puxar saco, não é isso. É fazer o seu trabalho de maneira correta, tá? Saindo com uma alegria e sempre colocasse disposição no trabalho. Quando a gente tem realmente uma utilidade no trabalho, não tem por que a gente ser dispensado. Mesmo que tenha crise, que a gente passe por crises. O Tarot também diz o seguinte. Parece que vai parar ou vai cessar essa questão de ser cortado pessoas. E se este corte continuar acontecendo até o final do ano, a partir de fevereiro vocês estão mais seguros. Eu não vejo esse corte acontecendo com você. O Tarot vê você continuar trabalhando. É claro que tem que ficar atento em relação a isso. O Tarot, por isso que dá essa dica. Mas a partir do ano que vem, não vê esse corte mais acontecendo. Mesmo porque a gente espera, como místico, que a economia também melhore. Ano passado, a gente fez essa consideração aqui no final do ano, que esse ano seria realmente difícil. Um ano de construção. Mas que 2017, 2018, seriam anos melhores pra gente escolher algumas coisas. E a gente escolhe isso também na economia. Certo. Então, depois dessa aula aí, meu bem, de economia, eu vou pro intervalo comercial e eu volto já já. Aproveita o tempinho do intervalo. Manda sua pergunta pro Osmar Amorim, que tá aguardando, tá bom? Aqui a pouquinho. Maravilhosa. Esse café já tá muito bom, hein, Li? Especial pra você. Adorei esse cafezinho. Vamos colocar o Dorian trabalhando. Gosto de ver homem parado? Osmar, tem pergunta pra Dorian aí? Nossa, tem muitas perguntas. Vamos começar, então, do Zamarcio Silva, nascido em 22 do 3, 79. Dorian, ele gostaria de saber da vida espiritual. Ok. Esse saber da vida espiritual também é uma pergunta muito aberta pra gente. Ele diz, gostaria de saber da minha espiritualidade. Ok. Uma dica, a gente sempre fala, ele sempre perguntou a respeito de espiritualidade também. Uma dica que eu sempre dou também é ir num lugar específico pra isso. Tem centros, tem lugares específicos, até igreja católica, igreja evangélica, que é pra você ver a orientação melhor pra sua vida. O tarô é um oráculo que ele vai ajudar a te dar direção, caminhos. Se você tivesse uma dúvida assim, eu devo seguir caminho tal, caminho X, o tarô te responderia. Como você fez uma pergunta aleatória assim, dessa forma, então o tarô diz o seguinte, seus caminhos mudarão em breve. A carta de roda da fortuna é mudança. E essa mudança, quem vai proporcionar isso a você, ligado à parte espiritual, são pessoas. Pessoas de confiança que vão te indicar um caminho ou que vão orientar você a seguir um caminho melhor. Esse caminho por indicação tem realmente um resultado muito positivo, porque ele levanta você e principalmente mostra qual é realmente a missão ou a dedicação que você tem que tomar na parte espiritual. Tá bom? Boa sorte, querido. Certo. Telefone liberado, vamos lá, gente. Aproveita que vocês têm quatro minutos pra fazer a pergunta pra Dória Martins. Olha, o Djalma Júnior de Monte Carmelo, do 6 do 7, do 77, ele gostaria de saber sobre saúde. Ok. Vamos ver. Olha, eu vejo você tendo uma recuperação de uma questão de problema de saúde que você talvez já atravesse, ou que tenha uma preocupação. Essa carta de 10 de pausa é levantar-se, é deixar esse fardo pra trás e levantar-se. Eu não vou repetir aqui que quando tem problemas de saúde tem que ir no médico, mas o tarô diz o seguinte, que as providências que você tá tomando estão corretas e que a sua intuição vai ajudar você a colocar você num caminho melhor de cura, de resultados melhores com relação à sua saúde, tá bom? Boa sorte também. Alô? Alô? Com quem falo? Com a Carla. Oi, Carlinha, tá falando de onde? Eu tô falando da Caxerinha. Bem-vinda. Nome de solteira, data de nascimento e a pergunta, querida. É Carla Cristina Hernandes, 27 do 9 de 81. Pergunta? Então, eu queria saber sobre a vida amorosa. Amor. Tira aí, Dória. Concentra. Vamos ver, Nani. A terceira de lá pra cá. Mas as cartas foram boas, Nani. A carta de sol, que é caminho aberto, melhoria na situação. O tarô também mostra, quando a gente tá com alguém, essa carta significa continuidade, se você tá sozinha, encontrar alguém. Agora, o tarô também fala que é pra você tocar a sua vida, não se preocupar só com essa questão amorosa, não. Que questões ligadas ao amor, ligadas ao coração, vão entrar na sua vida, principalmente nesses próximos meses que a gente tá entrando agora. Então, não precisa se preocupar com isso, não. Fique atenta, principalmente, a alguns conselhos e alguns convites que você receba de mulheres. Porque isso vai ser um caminho muito bom pra você ligar da parte do coração. Tá bom? Noriá, vamos passar os seus contatos também, pra quem tá em casa? Vamos, claro. Os meus contatos são todos arroba tarólogo Dória Martins. Ou quiser marcar uma consulta, tá passando direto aí no GC, que é 9, é 11, né? São Paulo. 9, 8, 2, 15, 5, 8, 3, 4. Pra marcar a consulta lá. Só queria deixar uma coisa, Nani. Hoje é aniversário da minha prima, a Sônia, lá da freguesia. Então, um beijo, querida. Que você tenha muito sucesso, muita felicidade. Mas e um presente? Ah, mais tarde eu vou levar. Ah, tá. Esse truque só mandar beijo na televisão, né? Manda um presente, Dória. Tira o escorpião do bolso. Ah, com certeza ela vai ter, Nani. Tira o escorpião do bolso. 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 Tira o escorpião do bolso.